Boa tarde, senhoras e senhores! Que prazer imenso tê-los todos aqui! Hoje nós vamos falar sobre o grande pianista canadense Glenn Gould. Uma figura controversa, um pianista excelente, sob qualquer olhar, mas também uma figura controversa. E por que é uma figura controversa? Vamos falar sobre isso. Assim que eu parar de tossir, né? E antes de começar, só lembrar você que esse canal é 100% gratuito. Eita! E que você pode nos ajudar a continuar gratuito dando um pulinho em ecai.com.br Ou então fazendo um pix para 14-212-894-001-98 é o nosso CNPJ, tá bom? Bom, hoje eu tô numa tossição lascada Brasília, assando aqui em Brasília. Vamos lá! Glenn Gould. Hoje eu queria que você... Eu preparei uma lista pra você, muito interessante, no Spotify. Vamos ver se você gosta da lista. Mas vamos falar um pouquinho então sobre Glenn Gould, pianista canadense. nasceu em Toronto em 1932 e morreu em 1982. Gente, morreu aos 50 anos de idade. Eu tenho 56. Já pensou? Já pensou? É muito novo, gente. É um menino, não é não? Mas ele nasceu em Toronto. Originalmente o sobrenome dele era Gould, como ouro, né? G-O-L-D. Os pais mudaram para G-O-U-L-D. Gould. Porque eles não queriam ser confundidos com os judeus. Olha que coisa interessante. Toronto, no pré-guerra, né, em 1932, já estava começando um sentimento antissemitista, antissemítico, como é que fala? Antissemitista, acho que é isso. E aí eles não queriam ser confundidos com os judeus. Não bastava que eles não fossem judeus, eles eram presbiterianos. Não eram judeus de jeito nenhum, mas assim, eles não queriam também ser confundidos com judeus. Interessante isso, né? Muito interessante. Estudou desde os 10 anos no Conservatório Real de Música de Toronto, The Royal Conservatoire. E que na época era chamado de Conservatório de Toronto, Conservatório de Música de Toronto. Mas é o Conservatório Real de Toronto. Lembra que os canadenses ainda se consideram parte do Commonwealth, hoje sobre o rei Carlos III da Inglaterra. Então ele estudou música desde os 10 anos e ele, nessa época, ele se machucou. Interessante essa história, ele teve uma queda qualquer lá, alguma coisa que tinha a ver com um barco, não sei se ele tentou subir num barco, alguma coisa assim, mas ele caiu e machucou as costas. E o pai dele fez pra ele uma cadeira, ele tinha 10 anos. Uma cadeira ajustável, que ele ficou com um negócio nas costas, uma dor nas costas. E pra tocar piano, pra ficar ereto no piano, o pai fez então essa cadeira pra ele. O que que é curioso? Ele usou essa cadeira, gente, até o último dia da vida dele. Então a cadeira toda estrupiava, ele levava a cadeira pra onde ele ia tocar. E isso é parte da personalidade curiosa, excêntrica do Glenn Goldberg. Você pode perguntar pra qualquer pessoa, ele pode até não saber direito, pra qualquer músico, né, pianista especialmente, ele pode até não saber direito quem foi Glenn Goldberg, mas ele vai associar sempre a alguma esquisitice. E a gente vai tentar explorar se isso é justo ou não é justo. Ele tinha realmente algumas manias curiosas. Uma delas era essa cadeira, mas talvez se justifique. Uma das coisas que é interessante é que essa cadeira era mais baixa do que o banco normal do piano. Então ele acabava tocando meio assim, ó, como se ele estivesse nessa altura. É curioso isso, mas alguns sustentam que o fato dele estar mais baixo deu a ele um controle maior sobre as dinâmicas, volume, né, alto e baixo, mais forte, mais piano. Então a gente não tem certeza, mas é interessante, é uma esquisitice e tal. O que mais? Aos 12 anos ele passou, então, dois anos depois de começar a estudar no conservatório, ele passou no exame final com as notas mais altas que qualquer outro candidato e se formou como pianista profissional aos 12 anos. Foi a mãe dele que ensinou ele a tocar piano. Interessante. Como no começo, né? Ele dizia, ele falava, porque música é bem assim, olha só, ele dizia que ele não estudava técnica pianista. Eu não estudo técnica não, eu gosto de ler repertório e aplicar a técnica ao repertório. Vai ter um monte de pianista que vai reclamar disso, vai dizer, não dá, não funciona, tem que fazer técnica. É a mesma coisa, eu sou cantor, né? Sou cantor, maestro de coro especificamente. Gosto muito de regio de orquestra, mas a minha formação, meu mestrado é na área de coral. E você, se você perguntar pra 10 professores de canto, você vai ter 10 respostas diferentes sobre qual é a técnica vocal mais apropriada, etc, etc. Então, ele dizia aqui que não gostava de estudar técnica pianista. Eu não estudo técnica de piano, eu estudo o repertório e aplico a técnica direto no repertório. Percepções sobre suas interpretações variam. Então, assim, ele não é uma unanimidade, não. Muitos tendem a achar o seu Johann Sebastian Bach, a interpretação dele de Bach, excelente, com ressalva sobre os maneirismos, alguns acham que ele era meio exagerado. E muitos tendem a achar o seu Mozart esquisito, o jeito que ele interpreta Mozart. Eu coloquei isso na lista pra gente, pra você poder fazer uma avaliação. Mesmo você que não entende nada de piano, não entende nada de música, talvez você consiga ouvir algumas diferenças. Por isso que, lembra que esse canal é um canal introdutório, isso aqui não é pra músico profissional. Isso aqui é pra você que curte música, fala assim, eu queria entender mais música clássica, mas onde que eu começo? Esse canal é pra você. Então é por isso. Eu tentei arrumar uma lista que talvez você que não tem experiência, não sabe direito o que é um pianista bom do que é um pianista ruim, eu acho que você vai conseguir ouvir a diferença. Tá bom? Então prepara aí. Curiosamente, ele tocava Bach, tocava Mozart e tal, gostava de Beethoven, mas ele evitou Chopin, evitou Liszt, evitou Rachmaninoff, que já era, né, o Gold nasceu em 1932, o Rachmaninoff era muito conhecido durante o século XX, né, e muito explorado, todo mundo gostava de tocar o Rachmaninoff. Ele não. Ele, curiosamente, ele não tocou esses pianistas mais, né, esses compositores de piano, Chopin, Liszt, Rachmaninoff, né, são, assim, dos grandes preferidos do grande público, né, ele não, não gostava, não, mas o negócio é Bach. Então tá bom, sorte a nossa, porque ele deixou interpretações incríveis da obra de Bach. Curiosamente, é o piano, que é um instrumento que Bach não conheceu. Bach é da época do cravo, da época do órgão. O piano, como a gente conhece hoje, esse piano moderno, é do século XIX, entende? É o piano do período romântico, curioso isso, né? Foi um grande defensor de compositores contemporâneos, como Paul Hindmeth, Schoenberg e Richard Strauss. Não é o Strauss das Valsas, é o Richard, que é o moderno, né, das óperas Salomé, Electra e por aí vai. Curiosamente, o Gold era contra uma coisa que ele chamava de hedonismo musical. O que é o hedonismo? É aquele negócio que você busca o prazer. Então ele dizia assim, gente, esse negócio tá exagerado, o povo tá exagerado, eles ficam buscando mais o prazer da música, em vez de focar na música em si, é uma pavonice só, o povo é todo pavão. O que é mais engraçado é que muitos acham ele um pavão, mas vamos discutir isso daqui a pouco, né? Ele acusava Liszt, Chopin e até Mozart de sofrer desse mal hedonístico. Ele lançou um vídeo uma vez que eu já procurei e não achei. O vídeo foi proibido aqui no Brasil por causa de questões de direitos autorais. Eu vivo dizendo pra você que esse negócio de direito autoral é complicado. Eu não toco música aqui neste vídeo porque você toca um trechinho e o vídeo é derrubado por causa de direito autoral. Então esse vídeo, ele diz, lá na década de 60, ele diz que Mozart não era um bom compositor. Ele tava aprendendo, ele toca lá uma sonata do Mozart ou um concerto do Mozart, trechos do concerto, e ele explica por que Mozart não era um bom compositor. É claro que esse vídeo deu uma confusão lascada, um monte de gente jogou pedra nele, mas o tornou famoso. É curioso então, ele dizia assim, não, o músico tem que focar na música, não no pavonismo. Mas muitos o acusavam disso. Então é uma figura controversa, o Glenn Gold. Sua carreira de concertista foi muito curta. Olha que coisa interessante. Ele fez uma turnê, ficou muito conhecida na União Soviética, numa época em que era complicado, na Guerra Fria, né? Fazer turnê na União Soviética. Ele tocou compositores que eram banidos lá na União Soviética. Porque a União Soviética, assim, aquela coisa, era uma confusão. Você não podia tocar certos compositores, porque eles feriam a música e pipipi, papai, uma confusão. E ele desafiou os soviéticos lá nessa época. Curiosamente, ele se tornou cada vez mais avesso aos palcos, preferindo gravações de estúdio, onde ele achava que ele podia se expressar melhor. Ele não gostava de público. Ele achava que o público interferia nas interpretações dele. E aí você pensa assim, uai, como é que um artista não gosta de público? É interessante, eu tenho vários colegas meus que preferem o ensaio à apresentação. Eu gosto dos dois. Eu acho interessante você ensaiar. Gosto de ensaiar, de estar ali com colegas. E gosto da apresentação. Eu gosto do público. Eu gosto disso aqui, ó. Saber que você tá aí. Por isso que eu continuo fazendo vídeo ao vivo. É porque eu rendo melhor sabendo que tem uma outra pessoa me ouvindo. Ao vivo, aqui, agora. Mesmo que eu faça, que eu erre. De vez em quando eu erro uma coisa aqui. Aí a pessoa vai lá e xinga. E Neko, você falou um negócio errado. É porque ao vivo, às vezes, a gente erra mesmo. Fala uma besteira, né? Me corrija. Não tem problema. Com educação e generosidade, a gente vai longe. Eu não tenho problema de admitir que errei. Mas se você for mais educado, mais educado, eu te bloqueio. Não tem esse negócio, não. Curiosamente, quando ele ia pro estúdio de gravação, ele fazia testes e experiências intermináveis com diferentes microfones. Ele era apaixonado por microfone. Ele tocava mil vezes a mesma sonata. E aí ele ia ouvir e falava, interessante esse microfone aqui. Vamos botar mais perto. Os técnicos de gravação dele sofriam pra chuchu. Sofriam pra chuchu. Aliás, os dois técnicos de gravação e o técnico do ar-condicionado do estúdio. Que ele era doidinho. Ele botava assim, não queria... O ar-condicionado tinha que estar quente. Então ele vivia de casaco, de luva. Não importava se estava calor, se estava frio. Sei que ele é canadense, então geralmente estava frio. Mas tem um calor lascado lá. O verão no Canadá é quente. E na sala de estúdio, na sala de concerto, ele queria calor. Ele não queria frio. Ele odiava frio. Então o pessoal do ar-condicionado que sofria pra dar um jeito de deixar a temperatura da sala do jeito que ele queria. O que mais? Uma curiosidade sobre ele que você pode ouvir, inclusive na lista que eu botei lá pra você. Ele gemia durante as gravações. Alguns acham que é porque a mãe dele, quando ensinou ele a tocar piano, ela ensinou e falou assim, meu filho, toca e canta a melodia junto que isso vai te ajudar a entender a melodia. Então o cara tocava lá, a sonata aloada. E você ouve os técnicos de gravação dele, não conseguiam suprimir completamente o gemido dele. Então é engraçado. O cara tá lá fazendo as Goldberg Variations que eu botei pra você na lista. E lá no fundo você ouve de vez em quando. É curiosíssimo. Realmente vale a pena você ouvir e ficar assim, de ouvido em pé, pra ouvir esse negócio. Ele achava que concertos públicos, com público, com plateia, geravam competição. E isso acabava prejudicando a música. Interessante isso, né? Então ele criou um negócio, o gênio é diferente, é uma pessoa doida, né? Ele criou um negócio que chamava o Gold Plan for the Abolition of Applause and Demonstration of All Kinds. Traduzindo, é o Plano Gold, e Gold é ele, né? O Plano Gold para a abolição do aplauso e qualquer tipo de demonstração durante o concerto. Ah, pelo amor de Deus, a plateia vai pra aplaudir, quer? Eee, que bonito, é parte da catarse coletiva de ouvir a música ao vivo? Aplaudir, jogar flor, né? Eee, gritar. É como se validasse. A gente vai sair de casa, puxa vida, tá um frio lascado, tá um calor horroroso. Eu tenho que me vestir e ir pra um lugar. Eu preciso de você presencialmente lá no ECAI, não é isso? Eu preciso que você venha aqui. Você mora em Brasília? Venha ao ECAI presencialmente. Quinta-feira a gente tem concerto. Toda quinta, geralmente. Essa semana, inclusive, fomos visitados pela Carla de Santa Catarina e pelo Rubens, não, Bruno, aliás. O Bruno do Rio Grande do Sul. Olha que legal. Na aula de segunda-feira tinha dois visitantes de fora de Brasília assistindo minha aula ao vivo. Foi maravilhoso. Eu me senti muito emocionado. Um abraço pro Bruno do Rio Grande do Sul e pra Carla de Santa Catarina. Que beleza, que alegria. Brasília, venham, vocês de outros estados, coloquem o ECAI nos seus planos quando vierem a Brasília. E em 2024, eu prometo, nós vamos fazer um encontro no ECAI pra trazer gente de outros estados. Vou alugar um ônibus, vamos mostrar a Brasília pra vocês. Vocês vão... Vai chamar a Brasília Tour com o maestro. ECAI, olha que beleza. Não é não? Venham a Brasília. Brasília é legal. Brasília não é só os políticos que vocês mandam pra cá, não. Brasília é o ECAI também, não é verdade? É isso mesmo. Muito bom. O que mais? Toda a carreira do Glenn Gold envolveu menos do que 200 concertos. Olha que coisa engraçada. Toda a vida dele ele tocou menos do que 200 concertos. Um pianista profissional, 200 concertos, às vezes ele faz em um ou dois anos, né? E a vida inteirinha dele foram menos de 200 concertos. Gostava muito de teoria musical e escreveu muitos textos sobre isso. Muito interessante. Escrevia também... Escrevia também... Isso é curioso. Ele escrevia também comentários sobre os programas das próprias performances. Muitas vezes usando alter-egos excêntricos. Personagens que ele criava e dava nomes. Como, por exemplo, o musicólogo alemão Karl Heinz Klopweiser. Ou então o maestro inglês Sir Nigel Twitt Tornwaite. Ou então o crítico musical estadunidense Theodore Sluts. Todos esses nomes têm brincadeiras com os nomes que eu não posso traduzir porque é meio... É meio... É engraçado. É divertido. Não fumava, não bebia e não cozinhava. Ele gostava de comer no restaurante e então pedia comida em casa. Ele fazia apenas uma refeição por dia. O resto era café e biscoito. Ele não fumava e não bebia, mas era viciado em café e biscoito. O que mais? Era extremamente discreto. O que criou uma curiosidade muito grande sobre sua vida pessoal. Você sabe que o pessoal não perdoa, né? E o sujeito não namora, não namora. Ou ele é gay ou ele é assexuário. Que história é essa? Que confusão é essa? E aí há pouco tempo surgiram evidências de um romance com uma alemã americana. Olha que coisa curiosa, né? Chegaram cartas e tal, essa coisa toda. E parece que ele era muito safadinho, sim. Muito feliz da vida. Só era discreto. E daí? O que nós temos a ver com a vida dele? Se ele transava ou não transava ou transava com quem ele queria, né? Com um coelho ou uma bananeira. É problema dele, não é meu. Não é verdade? Ele tinha mania de perseguição e era hipocondríaco. Mas parece que o excesso de medicamentos contribuiu para a sua morte precoce aos 50 anos. Meu Deus, que coisa, né? Tadinha. A única unanimidade sobre Glenn Gold é que ele é impossível de ignorá-lo. Não tem como ignorá-lo. Mas eu, pessoalmente, não que faça qualquer diferença a minha opinião pessoal, mas eu acho que ele é um artista magnífico, curioso, original. Não tenho certeza se eu o aguentaria pessoalmente, mas também eu não sei se eu me aguentaria pessoalmente. Essas pessoas, pessoas que são muito criativos, por exemplo, eu, a gente é meio complicado, a gente é meio difícil. Eu acho que ele era muito mais complicado que eu, mas é difícil. Muito bem. A lista que eu preparei para vocês no Spotify é uma lista curiosa porque, primeiro, ela é curta, mas ela é uma lista curiosa porque ela é para você que não estudou música, não é pianista, não é um especialista nisso. Mas ela tem três obras, ok? Com o toque específico do Glenn Gold ao piano. Então, primeiro, tem as Goldberg Variations, as variações Goldberg, do Johann Sebastian Barr. Ele fez uma gravação dessas variações. As variações são, tem uma área, o tema, que ele chama de área, e 30 variações. E ele fecha novamente com a área. Tem um vídeo sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre as variações Goldberg. Se você quiser saber mais, clica aí, acha no canal as variações Goldberg. Ele fez uma gravação em 1955, quando ele tinha 23 anos de idade, e depois ele regravou em 81, bem mais tarde. Mas essa gravação de 1955, ela virou meio que um marco na indústria fonográfica e um grande desafio sobre como tocar Johann Sebastian Barr. Porque todo mundo tinha feito as gravações Goldberg, as variações Goldberg, no cravo, que é o instrumento para o qual o Bach escreveu essas variações. Não para o piano. O Bach não conheceu o piano. Já falei sobre isso. Mas então, como que você faz uma gravação de uma obra do Bach que não foi para aquele instrumento? Foi para o cravo. Então, tem algumas questões. Como você usa o pedal? Você usa o pedal? O pedal não existia. O cravo não tem pedal. Esse pedal do piano. É assim, é uma confusão, entende? Curioso isso. Bastante curioso. A maioria das pessoas, dos musicólogos, concordam que essa gravação tem uma energia, uma intensidade, uma alegria que é tão irresistível hoje quanto era no lançamento, quando foi no lançamento em 1955. Essa é a gravação mais... Tem o cravo bem temperado, que ele gravou também, mas essa gravação das Goldberg Variations de 1955 é meio que um marco na indústria fonográfica. E ele sobreviveu muito por conta dos royalties dessas gravações a vida inteira. Ele mesmo falava que gravação era tipo assim... Ah, todos os músicos deviam fazer simplesmente gravação e viver dos direitos autorais. O problema é que hoje, com o Spotify, ele não sobreviveria. Então, assim, vale uma palestra. Um dia eu vou falar sobre isso, mas é uma coisa muito louca. Pra quem tem Netflix, tem uma série lá sobre o Spotify, sobre a história do Spotify, vale a pena assistir. É uma série sueca. O Spotify é sueco. O que mais? Então, primeiro tem essas variações Goldberg. É maravilhoso. Você ouvir Bach e Johann Sebastian Bach tocado por esse cara, você mesmo que não entenda nada de música, nunca estudou música, não é possível que você não se encante, não se impressione com a energia que esse cara coloca nessa gravação. É fantástico. Você não precisa entender de música pra ouvir aquilo e dizer assim, gente, esse cara realmente sabe o que tá fazendo. Então, primeiro, essa aqui é uma, meio que uma, assim, todo mundo concorda que essa é a gravação mais importante dele. Não sei se todo mundo, mas muita gente concorda com isso, né? O que mais? Depois, eu coloquei a sonata número um do Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Por quê? A maioria dos estudiólogos, estudantes de música e piano, odeia essa gravação. É o contrário. É como se ele tivesse pego Mozart e tocado do jeito que não é pra fazer. A gente não sabe exatamente qual era o jeito que Mozart era pra fazer, porque Mozart morreu, né? Ninguém entrevistou. E aí, Mozart? Você quer que toque isso assim ou assado? Mas ele realmente desafia a maneira como Mozart é interpretado. E o que eu vou desafiar você a fazer é ouvir essa sonata em três movimentos. É curtinha. Dá uns 12 minutos, mais ou menos, os três movimentos. Você ouve os três movimentos e depois vai procurar no próprio Spotify uma outra, a mesma sonata, número um, do Mozart, pra piano, e tenta comparar. Vê o que que acontece. Ele toca o... São três movimentos, né? E a gente sabe, pra quem estuda comigo aqui no EK há algum tempo, sabe que são três movimentos. É um rápido, um lento, um rápido. O que que acontece? Ele faz o primeiro e o terceiro movimentos, que são rápidos, numa velocidade assustadora. É rápido demais. É muito rápido. Será que Mozart queria nessa velocidade? E o segundo movimento, que é lento, ele faz quase que como romântico. É assim, é muito exagerado. Eu acho lindo, mas é diferente da interpretação que a gente tá acostumado a ouvir Mozart. Então, dá uma ouvida e vê o que que você acha. Eu acho lindo, mas é diferente. Ou será que não é? Ouve e me diz. Depois comenta. Fazer, ih, Neco, não achei nada diferente. Finalmente, a terceira peça que eu gravei lá, que eu separei pra você, é uma gravação histórica que mostra como Gold era respeitado e as esquisitices dele eram respeitadas. Olha só, é uma gravação ao vivo, no dia 6 de abril de 1962, quando o Leonard Bernstein regeu e ele tocou o concerto para piano e orquestra número 1 do Johannes Brahms, compositor alemão. A gravação é tão diferente, é ao vivo, a interpretação é tão diferente de tudo que existe pra esse concerto número 1 do piano e orquestra do Brahms, que o Bernstein, ao vivo, antes do concerto, ele entrou no palco e falou assim, ele entrou sozinho no palco e falou assim, não se preocupe que o Glenn Gold está ali na coxia já já e ele entra no palco. A plateia ri e tal. Ele falou assim, o plateia é o seguinte, isso gravado, né, foi gravado. Plateia é o seguinte, eu não concordo com a maneira como o Glenn Gold vai interpretar esse concerto número 1 do Brahms. Olha que coisa curiosa, né? Aí ele pergunta, a plateia dá uma risada, ele fala assim, como assim? Ele fala assim, plateia, quem vocês acham que manda quando tem um concerto para piano e orquestra? É o maestro ou é o pianista? É o maestro ou é o solista? Depende, né, eu mesmo, eu já regi concerto para piano e orquestra várias vezes, né? Às vezes eu peguei gente mais inexperiente do que eu e aí eu mandava, eu dizia, não, vai ser nesse andamento, vai ser nessa velocidade. Às vezes eu pegava pianistas muito mais experientes que eu e aí eu aprendia com eles, eu dizia, o que você quer aqui? Você quer mais rápido, quer mais lento? Você faz e eu vou te seguir, né? Eu como maestro segui o pianista. Na maioria das vezes é essa simbiose que acontece, uma colaboração entre o maestro e o pianista, ou maestro e o violonista, estou vendo o Fabiano Borges violonista aqui conosco, ou maestro e o tenor, estou vendo o Cassiano Barbosa aqui conosco, tenor. Então assim, mas nesse caso o Bernstein vai lá e ele diz assim, eu discordo tanto da maneira como o Glenn Gold escolheu, tocou isso aqui, que eu preciso vir dizer aqui que essa interpretação que nós da orquestra de Nova York e eu, a interpretação que nós vamos fazer não é a minha, de Bernstein, de Leonardo Bernstein, é a interpretação do Glenn Gold. E alguns de vocês podem me perguntar, por que que você aceitou reger então? Isso o Bernstein falando, está gravado lá para vocês, eu botei na lista para vocês, para quem fala inglês, para quem não fala eu estou traduzindo. E aí ele pergunta, por que que eu estou regendo isso então, se eu discordo da maneira? Por que eu respeito Glenn Gold totalmente? E eu acho que embora eu discorde da maneira como ele interpreta essa peça, vale a pena vocês ouvirem o que ele tem a falar, porque ele é genial e tudo isso vale a pena. Então é muito interessante, e aí eu coloquei para vocês, claro, o primeiro movimento desse concerto número 1 do Brahms, que é muito mais lento, muito mais lento do que todas as outras gravações que você vai ouvir isso. Então é interessante isso, o Glenn Gold não era doido apenas, não era isso, ele tinha uma maneira diferente de ver a música, e por causa disso nós estamos comentando aqui a existência desse pianista canadense genial e que eu curto demais. Muito bem, meninos e meninas, eu espero que você agora vá ouvir a lista que eu preparei para você, clica aqui em algum lugar que vai aparecer o link para essa lista do YouTube e você se divirta, tá bom? Nos vemos em breve num próximo vídeo aqui no canal do ECAI. Grande abraço e muito obrigado por seu apoio. Bye, bye!